O velório foi na funerária que fica situada na avenida Getúlio Vargas, começou na última quinta-feira por volta das 4 horas da tarde e se encerrou por volta das 10 e 10 da manhã. Nossa equipe acompanhou a saída do corpo da funerária dessa criança de 5 anos que foi morta na última quarta-feira pelo pai Daniel Lira de Paula, de 38 anos. Segundo as informações repassadas pelas autoridades de segurança pública, a mãe tinha autorizado a ida do menor até a casa do pai porque, segundo ela, o pai disse que estava com muitas saudades do menino. E o combinado seria que a avó buscaria o menino às 16 horas. Ao chegar lá no horário combinado, a avó não foi atendida. Por isso, a mãe e a filha mais velha dela, de 15 anos, foram ao local e também não foram atendidas. O motivo pelo qual a adolescente pulou o muro e encontrou o corpo do irmão esfaqueado em um dos cômodos. O corpo do pai da criança foi encontrado nos fundos do imóvel. Nossa equipe veio até aqui, o Parque dos Buritis, para acompanhar esse momento de chegada do corpo para o sepultamento. Muita comoção por parte da família, dos amigos e também comoção de toda a comunidade. As circunstâncias em que os fatos se deram, muita gente acompanhou esse cortejo, muitos membros da família e amigos acompanharam esse cortejo. Na manhã de sexta-feira, o corpo chegou aqui no cemitério por volta das 10 horas e 55 minutos. Nesse momento de despedida, a família preparou alguns balões, porque se trata de uma criança de apenas 5 anos de idade. Um momento em que não só a família e amigos, mas toda a comunidade se despede dessa criança, diante de uma fatalidade que, infelizmente, acometeu a nossa cidade.